Depois de sapatos, o que uma mulher mais ama? Uma bolsa, não é? E hoje, não é, Pedro? Tanto as mulheres quanto os homens usam bolsa, não é? Dá pra usar super bem, assim, ainda mais essas que tem... Que são transpassadas, tu consegue pegar uma bolsinha. É, e eu acho que já é tão... A gente já normalizou tanto essa questão do homem usar bolsa que eles estão a mil, não é, nas bolsas. É isso aí, o negócio é usar as peças bacanas. Mas olhem aqui, gente, isso aqui é uma joinha. Ela é show. Olha que coisa mais linda. Essa bolsa é um modelo novo, o nome dela é Ellen. Ela é uma bolsa... Essa em piton e essa em couro, não é, Pedro? Isso aqui é num couro flotter. Tá. Depois tem que pegar um takezinho, mas ela é uma bolsa aberta. Ó, gente, ela não tem fecho. Ela não tem fecho. Essa amarração, mas eu acho super prática. Essa aqui já virou o meu novo objeto de desejo. Porém, ela tem uma clutch que destaca. Então, tu tira a clutch e dentro da clutch eu ainda fiz um porta-cartões. Ai, que bárbaro. Então, por exemplo, tu consegue armazenar os documentos mais importantes, dinheiro, cartão. Sim. Ah, porque eu não sei vocês, mas eu não uso mais carteira grande. Ninguém mais usa, não é, Pedro? Tu tem que ter o que é carteira de motorista, tem que ter um cartão de crédito, cem reais e deu, entendeu? É verdade. É o que tu dobra numa... É o que tu dobra num porta-cartão desse. Não precisa mais do que isso, não é? É. E o bom é que fica guardadinho aqui, preservado, porque a bolsa não tem fecho, não é? Isso. Mas tem coisa melhor do que uma bolsa não ter fecho pra tu tirar o óculos, o celular. Ah, eu gosto. Não tem coisa mais fácil, não é? Eu não gosto de bolsa de fecho, por isso que eu quase não faço. Eu não gosto de ferragem, na real. E tu sempre pensa nisso na hora de fazer tuas bolsas, não é? Sempre. Na praticidade, não é? Isso aqui é muito leve. E ela tem a alcinha longa. E essa... Isso aqui é uma noidade, não é? Porque tu dificilmente trabalha com couro. É, nessa peça. Tu trabalha mais com peça. É que nessa peça aqui, em especial, eu gostei de como ela ficou em couro. Eu achei a Bárbara. E ela vem em várias cores, não é? Sim. Dá pra fazer um arco-íris com elas. Dá pra ir lá na loja ou chamar a gente no Instagram, no WhatsApp, que tem toda a cartela de cores pronta ali da Pantone, é só mandar e a gente desenvolve. Sabe qual é o problema que eu achei? Porque a gente, quando olha no Instagram, quando eu vi no Instagram essas bolsas do Pedro, tu não sabe qual é a cor que tu vai escolher. É. Porque é uma mais bonita que a outra. É. Não é? E a gente tem que ter, é, toda. Eu sempre sugiro... Eu sugiro, a menos que vocês queiram muito fazer, mas eu sugiro comprar alguma que esteja pronta a entrega, porque vai ser muito difícil ter outra. Claro. Eu não repito. Então, por exemplo, tem essa daqui, ai, amei essa rosa. Tá, vai vender, eu não vou fazer outra. Não, e essa é uma cor que a gente usa muito, vou dizer pra vocês, porque eu tenho duas bolsas. Num tom muito parecido com esse do Pedro, eu tenho uma lusa e uma outra que é um modelo diferente, que o Pedro fez pra mim, e eu uso demais. Combina com tudo. Isso aqui, na real, ele é um... Não é um rosa, ele é quase um violeta, né? Pedro, e fugindo um pouquinho disso, porque tu trabalha com bolsas, com cores, as pessoas têm uma tendência a querer aquela bolsa mais neutra, não é? E a bolsa colorida, ela faz tanta diferença. Eu acho mais fácil de usar um pouco. Eu acho mais fácil também, não é? Sei lá, tu vai pegar uma bolsa preta, eu, pra mim, eu não consigo ter uma bolsa preta, ela me limita só em determinados usos. Aí, como eu uso sapatos mais coloridos, a bolsa dá uma brigada. Então, às vezes, é preferível botar um sapato neutro, aí sim, pra ficar com o pé mais, né, escondidinho e botar uma bolsa colorida. Eu sou fã de bolsas coloridas, se eu for ver no meu closet, eu tenho pouquíssimas bolsas neutras. Porque eu acho que o colorido, ele faz uma diferença na produção. Tu bota uma t-shirt, uma calça jeans, uma bolsa colorida fez o look. Ele deu. É. Né? Até essa verde musgo aqui, eu gosto dela, porque ela não chega a ser um preto. Mas ela funciona bem com o verde preto. Bem fechado, não é? Bem fechado. Ele é bem legal. Esse aqui é apenas um dos modelos do Pedro Toigo Atelier. Mas se você quiser conhecer mais, entre no Instagram, vá na loja, conversa com o Pedro. É, chama. E se quiser encomendar, não quiser, as que tem pronta entrega, que eu acho muito difícil, porque é uma mais linda que a outra, também dá pra encomendar. Dá pra fazer. Semana que vem, elas preparem o coração, porque a gente vai mostrar uma bolsa. Linda. Linda de morrer, né? Linda.